do deputado PSB do Amapá, deputada Janete Capiberib. Senhor presidente, neste fim de semana, eu, o senador João Capiberib, o ex-governador Camilo e a caravana socialista Conversando com a Cidade, da Fundação João Mangaberi do PSB, estivemos no município de Cutia do Araguari, onde fomos recebidos com muito carinho. Senhor presidente, fiscalizamos a aplicação de um milhão que destinei para pavimentar com bloquetes as ruas da comunidade de livramento. Em 2014, o governador Camilo colocou contrapartida de 112 mil reais e fez a obra com 4 quilômetros de calçamento, acessibilidade e meio fio. Os moradores estão felizes, mas aguardam o governador Valdez terminar os poucos métodos que faltam. O dinheiro tem. Muito obrigada. Peço a divulgação na Voz do Brasil desse meu discurso.